Muito bem gente, atividade 10.5 Você e um colega deve identificar como Vera fez para encontrar o resultado de algumas adições Discutam como poderiam registrar a forma de pensar de Vera para resolver esses cálculos E aí ela fez aqui 42 mais 25 igual a 67 O 4 mais o 2, 60 E o 2 mais o 5, 7 7, 60 com 7 Deu 67 Como é que foi que ela pensou? Ela pensou simplesmente isso 4 mais 2 Igual a 6 Aqui é 60 E 5 mais 7 igual a 7 Quer dizer E 5 mais 2 Que 7 é 2 aqui 5 mais 2 Igual a 7 E aí dá 67 Vamos para o próximo agora 38 mais 12 igual a 50 Que aqui O 3 O 3 mais o 1 Que é igual a 4 Que é 40 E aqui O 8 mais 2 Que é igual a 10 Que é igual a 10 E aí então 40 mais 10 Igual a 50 E aqui 123 mais 88 Deu 211 Aqui O 100 é 100 100 Mais 10 8, 9 e 10 Que dá Mais 100 de novo E O 3 mais 8 Então aqui dá 200 Aqui dá 11 Aí dá 211 Ou seja Ela fez o que Eu tenho recomendado Fazer faz bastante tempo Primeiro soma As centenas Depois as dezenas Se der centenas Soma com centenas E depois soma As unidades Que foi o que ela fez Aqui no caso E agora resolva As adições Usando procedimentos Como os realizados Por Vera Aqui 40 mais 1 50 E aí 9 e 8 17 Mais 17 Igual 60 E 7 Ou 50 Mais 10 Igual a 60 Mais 60 Mais 7 E aqui 128 Mais 35 Dá 100 Aqui Mais 50 Mais 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 8 5 13 8 9 10 11 12 13 Né Aí 100 Mais 63 E 3 E E agora A última 139 Mais 214 100 Mais 200 Igual 300 Né Aí 30 Mais 10 E 40 40 E 9 Mais 4 Que é 9 Mais 4 Igual 13 Aí fica 40 Mais 13 Dá 40 Mais 10 Mais 3 Dá 50 53 353 353 E Aqui 163 Muito bom Então gente Essa foi a atividade 10.5 Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o join Se inscrevam no canal Ativem o sininho E Até a próxima Muito obrigado Deixem o sininho